O papel caiu muito bem. Pra mim o Ibrahim é o melhor personagem da série. É o melhor personagem da série, sem dúvida nenhuma. Porque assim, a cara dele de tipo foda, entendeu? Eu tô nem aí, mano. Pra tudo, é. É, eu tô nem aí pra você, meu irmão. Caraca, mano. Calma aí que eu fiz merda. Opa, que pariu. O que vocês fiz aí, velho? Eu fui mexer aqui nos controles. Eu desativei o bagulho do botão esquerdo. Vamos fazer. Calma aí, azaaa. Jogando o lixo do lixo aí, né? Aqui, se vai entrar no nosso squad, tem que jogar o lixo do lixo. Jogar o lixo do lixo? Ah, não cai ninguém boa aqui, né? Finja ali. Calma aí, tô mudando aqui. Se eu morrer, Jesus Cristo é o Senhor. Mano, eu comecei a ver os vídeos da minha. E tipo, quando ele joga solo, chega a ser ridículo, cara. Ele tem que jogar solo contra o squad mesmo, senão não tem graça. Mano, o que eu acho maneiro no Ninja, é que ele... Ele... Ele é muito ousado, tá ligado? Ele vai pra cima mesmo em força. Morreu. O que eu acho mais louco é que ele sempre faz a parada mais bizarra, tá ligado? E se eu usar o jumppad pra pôr em cima do cara jogar a bomba que dança e dar uma dosada na cara dele? Eu sempre faz essas paradas muito lousas. Tipo uns testes, né? É, é muito foda. Eu fiz um teste ontem, inclusive, que se você botar Ninja, pô, ele aparece antes do substrativo de Ninja, tá ligado? É, é caralho. Aparece ele, depois aparece. É, um samurai, não sei o que lá, um shinobi, o caralho. Aparece antes do substrativo, é bizarro, mano. Mas ele é bruto, hein? E aí, o cara acusou agora, né mano? Como pode? Bah, eu acordei às 10h, então eu não posso só falar nada. Eu, 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 pô, eu pelo menos sou um cara digno e acordei 3 e meia, né? Bom, eu tenho um bom motivo pra acordar às 10h. Agora, eu quero saber, eu era uma x. É, o mesmo motivo que eu tenho, né? Só que o meu é a bichininha, assim. Cara, eu tô com... Bom, deixa pra lá. Qualquer coisa que eu fale é spoiler, é foda, mano. É foda. Mó vontade de vocês jogarem logo pra gente trocar ideia. Moleque, a hora que eu zerei, o Dava me ligou, a gente ficou 30 minutos no telefone falando do jogo. Sem sacanagem. Sem sacanagem. É, eu quero muito jogar, conversar sobre, velho. Falando em Dava, vocês viram o story? Ele mandou no WhatsApp também. Pô, ele pegou duas mil figurinhas hoje, mano. Eu vi. Jogando figurinha pra cima que nem o Tio Patinhas. É bom, eu acho maravilhoso, porque vamos lá já já. Eu, é? Eu acho maravilhoso. Semana que vem, inclusive, o Caio vai trazer esse bolo de figurinha dele também. Não esquece não, hein, viado. Não esquece não, tem 500 figurinhas aqui. Pô, pra que que eu vou comprar figurinha, velho? Não, o Piaco tava falando assim, pô, tô colecionando um capa mole. Não, tem um capa duro aqui, colecionando de novo. Puta de marido. Sabe o que é o Piaco? Eu vou colecionar de novo. Porque ontem eu terminei e eu fiquei triste, mano, a tarde inteira. Real. Eu juro pra vocês que eu fiquei triste. Eu fiquei assim, pô, mano, eu completei o álbum, que merda. Caralho. Quando acabou uma série, né? Tava tão maneiro dentro. Exatamente. Não, eu juro pra vocês, porque de manhã... Ó o gás, galera. Vambora. Alguém pegou de um pad, não? Não. Não, eu tô com fogueirinha aqui qualquer. Pô, zero. Vai ajudar muito aqui na nossa caminhada. Coloca fogueira aí que ele vai pegar fogo no cu e vai correr mais rápido. Fogueirinha pra deixar a gente ir imitável. Alguém tem suco sobrando? Que eu não tenho aqui. Esse zero. Eu não... Eu tinha... Eu deixei o mini-niche aí. A gente quer? Eu saí da cidade de Açores. Tô esperando vocês, amigos. É... E aí depois... Porque eu... Ah, fala. Eu fui lá no bagulho de troca, né? Troquei todas as figurinhas possíveis e completei o álbum. Eu fiquei lá, tipo, quatro horas trocando figurinha. E aí... Quando eu voltei pra cá, eu falei, caralho, mano. Eu completei o álbum. Eu botei o story. Eu voltei o bolso entrado na mesa, assim, olhando pro meu álbum. Falei, caralho, não tem nenhum pacotinho pra abrir mais. Porra nenhuma. Porra, eu falei, caralho, minha vida é uma merda, cara. O que eu não tava esperando completar. Tipo... Eu não prestei atenção que faltava tão poucas. E que lá no bagulho de troca ia ser tão bagulho doido. Aham. Porque assim, tinha umas duzentas cabeças lá. Simultâneo. Opa, quem foi que estourou isso aí? Eu tô usando a bomba pra ir mais rápido. Ah, na verdade, eu também tenho. Aham. Então você é desses. É isso aí. Ainda tomei dano. Tomei dano ainda. Ainda tomei dano ainda. Ainda to todo mundo fazendo. Ainda to todo mundo fazendo. Ai cara. Filho da puta. Aham. Aham. Que susto do caralho. Aham. Tem construção NO aqui, hein. Rampinha do Amonho. Mas tá colecionando também, colecionando? Hum. Chegou o seu álbum já? Não, não comprei. Ah, compra essa bosta logo, velho. Só vou pegar dinheiro. Ah, compra essa merda do caralho, idiota. Então. Coisa de retardado, mongol. Sabe o que é isso? Mongol. Segurinha. Ai. Falei que é mais engraçado. Um dia desses. Aí o maluco, um velho. Barba branca. A filha tava no carro. A filha é pequena no carro. Ei, ô, ô. Tem repetido aí? É. Aí eu falei, caralho, mano. Não pode. Ah, Thaís comprou pra mim uma segurinha aí também esses dias. Eu falei, pô, tu tem minhas. Eu falei, pô, não tem. Eu falei, pô, só falta minhas. Eu falei, pô, eu falei, caralho, mano. Homem é foda, né, cara? Não, mas, cara. Babu de fotógrafo de figurinha é uma parada da nossa época, tá ligado? Da antiga, pô. Ah, a figurinha... O álbum físico, né? Não digital aí, que a galera... É, não. Pode falar o que a gente... Pô, era maneiro pra caralho. Não, eu também. Não. Quando eu era criança, eu colecionava muuutas. Eu tinha um brother. Ele é rico, né? Então ele comprava muitas e depois ele vendia. Tipo, eu... Ele comprava, sei lá, mil figurinhas. Ele comprava mil figurinhas. Ele comprava com cinquenta bolas, aí ele vendia as figurinhas aí. Eu torno a gente no braço. Ó, a construção é a direita de vocês, Kroes. Subindo o morro tem gente. Tá finalizando a construção. Já tô vendo. Já tô vendo lá. Já vou dar um tiro, hein? Pode me mandar? Eles tão brigando lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tô indo pra lá. Derrubei. Vai tirando. Vai tirando. Vai tirando. Vai tirando. Tô indo pra lá, hein? Eu deixei um lá minha daça. Cuidado, cara. Tá rilando, tá levantando o Kai, ruxa nele. Eu não tenho tática, mano. Tem, 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 tem. Boa, boa. Calma, não criamos cânico. Tem cara aí com zero, Kai. Eu tô contigo, Kai. Tá, mas tem cara com zero, bicho. Tinha. Eu tô curando. Boa. Mas tem mais. Tem um cara aqui, ó. Tem um cara aqui vindo pra mim. Pega tudo aí. Vem pra cá, zero. Sobe aqui, zero. Cadê o cara? Qual a direção que ele tá? Eu também tô minha daça, velho. Eu tô com três de vida. Sobe lá, sobe lá, sobe lá. Vem aqui, ó. Vem nessa casinha aqui. Tem mini shield aí, Kai? Ah, não. Tem atadura aqui, cara. Não, atadura não. Precisa de mini shield. Ah, vamos. Mano, depois que eu coloquei... Gás, mano. Gás, vale. Ah não, gás. Que fofo. It's me. Tem um lança granada aí. It's me, a pica. Minha pica. Ei, nada de mini shield aí? Nada de mini shield. Também preciso. Ah, vamos. Ah, se alguém enviou uma tática sobrando... Ah, minha vez é por isso. É, eu também tô querendo uma tática. Quero munição de... Infusível. Vambora, vambora, vambora. Esse gás aí é... Opa, filho, desculpa. A mão pesou. Vamos por cima do morro. Vamos por cima do morro. Come on. Mamacita. Não, tem o... Oh, tem... Meio da rua. Meio da rua tem cara. Paradão. Relaxa. Manda. Já não puxo. Ah, ele já tá se mexendo agora. Tá no meio da rua lá, ó. Tô vendo. Mas eu... É, mas não dá não Tá se mexendo, eu vou dar um dano nele e ele vai entrar no prédio Não compensa Vamos descer? Vamos Ó, tem kit full aqui Quero, quero, quero Eu também preciso Tá com shield? Caralho, que susto Não tá com shield? Tem um parapeito aqui Aleluia Ainda assisto The Nation mano, tô na quarta temporada Só eu e mais duas pessoas assisto Qual o nome? O cara lá 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 The Nation Alguém tem sala de hockey, dropa depois Tem, tem, vem cá Dropa aí logo Dropa aqui, cara Ó, trocando tiro no morro hein Nossa, tem pra caralho Deu no morro, deu no morro É Para com isso, tomou duas hein Tomou duas, tá miadaço O de cima ou o de baixo? Derrubei Boa Ele caiu, ele caiu Ah, o gás mano Morremos Não, dá pra correr, dá pra correr Vamo, vamo, vamo Finaliza o seu Boa Finaliza o meu, finaliza o meu Não, já morreu o seu Bora O cara precisa de material, cara Eu tô com... Nossa, eu rodei pro lado errado Esse gás é foda Morreu todo mundo aí? É dois por segundo Se vier Vê se tem kit esses corn aí Cara, eu passei reto dele já Eu tô... Eu sou mais fudido daqui Se vier fechar vai ser dois por segundo Eu vou direto pro safe, eu não vou parar aí não, galera Vocês tão contador aí? Ah não, não mete essa Monta um quadradinho que eu tenho fogueirinha do amor Não, o cara tá aqui, mano Matei Boa Se escareli aqui Ué, é aqui atrás, atrás da minha Ai, caralho Me dá um tempo de paciência aí, galera Vamo relar aqui, guys Tomou uma Aí o Kai me fechou aqui, o que sabe Ô, Zero, dá... Dá supressão nele Eu tenho... Tô com 20... Tô com 20 de vida Você tá de shield? Tá aí na ar, eu vou ruxar Vamo lá, vou ruxar também Foi Boa Matei que tomar no cu, rapaz Vem, 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 vem Vambora, vambora Olha o gás, olha o gás Olha o gás, olha o gás Fogueirinha, fogueirinha, fogueirinha Dá tempo, dá tempo? Põe em cima, põe aqui, põe aqui, põe aqui Põe aqui em cima, vai, vai, vai Vem, Zero, vai, Zero Não consigo, tenho que criar mais uma Isso aqui é a plataforma do inimigo Ai, meu cu Escada, cria uma escada Vem cá, Zero, vem cá, vem cá Aqui, faz aqui, faz aqui Criou aí? Não? Tá, vem cá, vem cá Nossa, caralho Pronto, cria aí, cria aí, cria aí Pronto Pera aí Vai, 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 vai 25 segundos pro gás, velho Porra, vocês me fecharam aqui, mano Ó, vou rilar aqui e vou meter o pé Fui Já fui, não dá tempo mais não Bora, 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 bora Doze segundos, mano Estamos muito longe Demorou demais pra fazer essa porra, mano Eu me desculpe sobre isso E agora eu tenho zero materiais Já achei tudo pra fazer essa porra aí Ó, tem construção aqui na nossa frente, fodeu É, vamo correr, mano Tem o que fazer A gente tá morto já, viu? Tamo super morto, velho Não tem um shield, não tem nada Ó, vamos usar a construção dos inimigos aí Do zini Não adianta, não adianta não Bom, se ele atirar na gente, fecha a parede e já sobe nele Não tem muito o que fazer não, velho É, eu não tenho parede pra ver É, aí a esquerda tem, ó Esse cara tá aí dentro da esquerda Tem Esse parede tá sozinho Eu não tenho nada pra construir, mano Nada Eu tenho, eu tenho Calma Eu tenho dois madeiras, cinco de brick Ó, acabaram de construir um forte na nossa frente Tem Esse gás é mais lento que o anterior, então Acho que vai dar Vamo direitola aqui, ó Do poço Ó, a esquerda aí tem gente Tem cara aqui na casa Peraí, mano Derrubei Boa Ó, os caras do Foz já estão ligados, hein Saiu, o cara saiu Matei um Tá aqui, tá aqui comigo Tá aqui comigo Cadê ele? Montei Matei todo mundo Boa Viado Viado E ninguém aqui tem shield Mara-ra-vilha Ah não, tem sim Boa Não dá shield aí meu amigo Tem dois shield aqui Vai sobrar Eu quero, preciso Tá aqui Deixa eu só organizar meu Aqui que eu Cheio de bagulho Pronto Pronto Cadê Christ? Tá contigo? Tá aqui em cima aqui, ó Na construction Montagem Ai, tomei aqui Ah, mano, trap Ah, meu pai Tu cai na trap Sai da... Ai, foi meu filho Mano, eu vi Já era tarde, mano Deus do céu Tem aqui, ó Tem aqui, ó Tá duro, ó Tem aqui, ó Tem aqui, ó Pode pegar aqui, Zé Destruiu a trap, hein? Não, não Trapa ali na casa Que delas Quando eu vi já era tarde Perdão Ó, cara aqui, cara aqui Cara aqui, cara aqui Eu tô procurando Terminei Não foi você, zero Eu tô tirando de sniper lá Fala, viado E aí, Dan? Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Peraí, peraí, eu tô tomando suco aqui. Tem cara embaixo do forte? Não, morro, não morro, 255. Vamos pro safe, vamos pro safe. Lindo. Tá aqui na frente? 255 tem gente, no forte tem gente. Gente, tem que tirar, tá tendo que tirar atrás, não? Nossa, o cara tá aqui, vou tomar uma balada agora. Vamos pegar o pé do morro aqui, vem cá, vem cá. Isso, vamos subir o morro, subir mais do que os caras. Eles tão trocando com os caras do forte. Correndo. Isso, 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 vai, vai, começa, começa a construir. Peraí, peraí. Eles tão lá trocando ideia com os caras do... Trocando ideia não, né? Tô discutindo com os caras do... Trocando tiro, né? Trocando tiro. Tô chegando aí, gente. Se alguém tiver bala de... Mas eu gostaria, tem que ser aceita. Vai, caralho. Um, dois, três, e? Ah, mano, que porra de construção foi essa aqui, cara. Tô aqui, pariu. Vem comigo, vem comigo. Tão comigo, tão comigo? Não, olha pra trás. Eu tenho que construir alguma coisa, assim, só por rebeira o grande não, cara. Eu acho que ele não quer nem um co aqui. Taneado, faz boa. O cara aqui, ó. Porra, tampou. A minha... Bazuca. Tu é pica, hein, meu irmão. Deixa eu pegar esse full aí. O cara tampou minha bazuca, mano. Tem um cara só. Tem um cara só. Mas ele pode foder a gente, fica ligado. Ah, claro. Mas o cara tá comendo a bazuca, mano. Eu dei uma na boca dele. Faz aí. Boa, zero. Tem escarela e roxa aí. Vou pegar o dourado aqui. É o cara do forte? Tem fogueira ainda, zero? Tem. Faz aí. Sobe aqui, sobe aqui. Pera aí, faz ainda não. É, faz aí pra vocês. Qual é onde esse cara tá? Pode construir, pode construir a escada aí. Fogueira embaixo. É, vocês não construem nem aí. Não tá safe, velho. Tem um minuto ainda, cara. Ah, então. Mas vamos lá, já. Ficar de boa. Não, não. Eu tenho que pegar o fogueiro aqui. Tudo isso ali. Fogueira nosso, já. Aqui, rapaz. Eu não confio, não. Pegar o ninja aí no final, não a gente é morto. É. Ainda bem que ele tá jogando no... Ó, o cara tá no drop, no drop. Destrói, cara, que eu vou dar de sniper nele. Ah, vamos roxar logo nele, cara. Pelo amor de Deus, vamos ficar nessa. Vamos, vamos, vamos. Batei. GG! O meu jogo bugou. Você até contou vitória? Victory. Tem que ter contado, né? Puta que pariu. Ah, voltou, voltou. Titinho, chatinho, cara. No caso, não é o ninja. Você tá em live, Zero? Tá em live, Zero? Não. Eu falei pra galera do teu chat aí, da Titinho, cara. Eu vou me lembrar. Que pra reclamar que tu não pegou uma porra da armazura, e você bota a cara. Isso acontece direto. O vagabundo fica enchendo o saco. Porra, porra. Aí eu... Entra aí, Igor. Vocês mataram quantos? Tá privado. Matei três. E vocês, Zero? Três. Eu matei sete. Boa, carregou na mente. Não, mano. Pô, o maluco tancou. Eu não sei como ele conseguiu tancar a Rocket, mano. É bravo. Eu consegui entrar no grupo de vocês. Eu não sei como ele conseguiu.